Eu sou fã, porra! Não vai, DJ, não vai! Eu sou fã, porra! Uh! Uh! Ah! Ah! Eu sou fã, de Deus! Sim, graça! Yeah! Já vai, galera! Eu sou fã! Eu sou fã! Uh! Eu sou fã! Uh! Yeah! Eu sou fã! Uh! Eu sou fã! Eu sou fã! Eu apresento casa e eu sou fã! Eu sou fã! Euouse me sã! Eu съiquei nele! Naquilha, de dinheiro em grandeza, em requerça E não faça, não serve. Vamos, tudo, vamos viver Nos pobreza, tudo o caco São vinhas em mãos, senta o tempo, desigato Deus me abençoe, sem falta, peça, pera-se, a prece Não me fico, não me trancar, o que é você quiser Eu me fico as passadas e me provadias Com o cheiro de falco, hoje há umas pobrezas O meu pobreza, e hoje já que as velhas Pobreza, e hoje já que as velhas Pobreza, na mente, sou pernés Pobreza, e hoje a pobreza Pobreza, pobreza Já hoje já cansado de apobreza Já nem salto a presença da pobreza Também a banca de catamílicos Nos assentos na cataclena E ela é de sué Piori por que esse Aço balanço pro japonês Orlandês, francês, caterexas, os caras Mas não cozinha, tenho fé Muita fonte com xixina, filtra mundo Fundo, gatas fatas Que estão aqui dentro, menino Digo, criamos, fato Desde-me, que não vem, acusas Mofino, inteligência também Na prática, é que anos Fizeram um domínio pra catar Atribuindo por superiores